Até ontem, a Bel Braga tinha dois jogos e duas derrotas no comando do Fluminense. É até ontem quando pegou o Lanterna do Brasileirão. Na disputa da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Havaí e Fluminense se enfrentaram aqui na ressacada. O Havaí estava em busca da primeira vitória no Campeonato, mas o Fluminense saiu na frente com o gol de Fonca aos 35 minutos. Cruzamentos em desculpa, somou para o Fonca. Livre de marcação, se vai vendo a comemoração, aí o Fonca. Livre de marcação, escolheu o canto, mandou para o fundo do gol do Havaí. Ainda no primeiro tempo, Rafael Moura foi expulso. Mas não é o momento do Rafael fazer isso. O time acabou de fazer o gol, quase com 40 minutos no primeiro tempo. Uma bola na linha de fundo, vai protegendo, vai protegendo, bota o foco, o zagueiro fazia a falta. Mesmo com um jogador a menos, o Fluminense conquistou a primeira vitória com a Bel Braga no comando do time. Estou numa felicidade incrível, está precisando, não sei, eu, partir do meu grupo, dar uma vitória como essa ao torcedor, que me inspirou muito. Estou feliz da vida.